Salut à tous et à toutes, ce soit Yeli Bienvenue, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa sexta aula de aquecimento, se eu contei certo, sexta aula de aquecimento para o nosso evento que começa na segunda-feira. Se você não sabe do que eu tô falando, é um evento no qual eu vou te mostrar o passo a passo para falar francês com confiança e com naturalidade em seis meses ou menos. E esse passo a passo é pautado no francês ativo, que eu vou te explicar com detalhes ao longo da próxima semana no nosso evento, que é gratuito e 100% online. Então, não importa em que cidade você tá, não importa em que país você tá, não importa que hora você pode assistir algo ou não pode, você vai poder participar do nosso evento gratuitamente e o link para você se inscrever está aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Então, já aperta lá no link, deixa seu nome e seu e-mail na página que vai abrir e assim você vai participar gratuitamente do nosso evento e vai descobrir como ativar o seu francês. Agora, vamos à aula de hoje. Hoje a gente vai descobrir o essencial da sua primeira comunicação em francês. É uma aula bem pauleira aqui de francês, você vai descobrir bastante coisa nova e seja muito bem-vinda e bem-vindo. Vamos nessa! Estamos chegando em nosso evento, como se estivesse chegando no lugar, né? Acho que eu escrevi meio estranho essa frase. E com isso, vamos hoje praticar muito francês. O que seria esse essencial do francês para a sua primeira comunicação? Esse é o tema de hoje, então. Pegue o seu caderno, mas mais do que só pegar o seu caderno, a gente vai ativar o seu francês. Então, eu preciso que você repita comigo. Isso vai fazer toda a diferença no percurso. Ao longo dessa semana toda, eu tô fazendo essas aulas de aquecimento para o nosso evento. Então, cada aula tem um passo a mais para você chegar no evento já 100% pronto e pronta, com o motor aquecido, pleno e pleno para falar francês. Se você não assistiu as aulas anteriores, elas ainda estão disponíveis. Dá para você assistir, mas, ó, na segunda-feira elas vão todas sair do ar, tá? Então, é importante você saber disso. Eu sou Elisa Tuchon Fingermade, se você ainda não me conhece. Eu sou franco-brasileira, sou professora de francês há mais de 15 anos. E eu sou criadora também. Olha que barulheira! Eu sou criadora também do Método do Francês Ativo, que já fez com que mais de 10 mil pessoas falassem francês. Isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô há cinco anos, mais de cinco anos, na verdade, na internet. Aqui na internet, tu lejou todos os dias. E eu sou apaixonada por fazer você dominar a pronúncia do francês, por destravar o seu... Jogar fora essa vergonha de falar francês que às vezes as pessoas têm. Eu também faço com que você se apaixone pela língua, pela cultura francesa, de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Cada aula eu conto alguma novidade, alguma coisa sobre mim. E hoje eu tô sem saber o que eu vou contar. Ah, eu vou contar que eu sou mãe de um menino muito especial, que é o Théo. E muito feliz por isso. E casada com o Paulo também, que me faz muito feliz. Então, pronto. Eu contei a novidade, a curiosidade sobre mim. E vou contar mais uma. Eu aprendi a ler e escrever primeiro em francês e só anos depois em português. Sabia? Pois é. Essa é a minha vida. Agora, nessas aulas de aquecimento, a gente tem trabalhado quatro aspectos. A mentalidade, o conhecimento, a prática e a ação. Na aula de hoje, nosso grande foco vai estar na prática e na ação. Você já vai entender por quê. A gente sempre tem um mantra, né, da aula. O que é o nosso carro-chefe, aquilo que vai impulsionar a gente nessa aula. E essa é a frase de hoje. A busca pela perfeição te condena ao não movimento. Foque em um pouquinho melhor a cada dia. Isso sim é que vai fazer, gerar movimento em você. E movimento é transformação, transformação é conhecimento. Em francês, essa mesma frase vira Então, é muito importante que a gente perceba e até é importante que a gente fale disso hoje já porque hoje vai ter bastante coisa em francês. E pode ser que você não pegue tudo 100% de primeira e aí às vezes a gente fica se cobrando uma perfeição e é importante que você saiba que a perfeição é um lugar inatingível. Ninguém atinge esse lugar. Quanto mais você espera de você e dos outros, mas de você, essa perfeição, mais você se frustra com o percurso. Você precisa se divertir no caminho. Tá tudo bem você errar. Esse é o lugar pra você errar. Porque você tá aqui num lugar seguro e você tá se desenvolvendo e ativando o seu francês. E lembra que a ativação no francês é o único caminho possível pra que você fale com confiança e com naturalidade em seis meses ou menos. E aí o que de fato significa essa ativação do francês é o que eu vou te mostrar ao longo da próxima semana. Mas a gente já tá aqui aquecendo os motores. Então a grande pergunta é o que se faz em uma primeira conversa em francês? Quais são os temas mais importantes que podem aparecer em uma primeira conversa? A sua primeira conversa em francês, muito provavelmente, vai ser sobre estes assuntos aqui. Como se apresentar. Então você precisa saber como se apresentar, porque em geral, a nossa primeira conversa em um idioma é se apresentando. É falando o seu nome em francês. É fazendo também perguntas pra pessoa. Porque se a gente tá falando de conversa, conversa exige um ping-pong, um bate-volta. Eu falo, a pessoa escuta, entende, responde. Aí é quando ela responde, eu entendo, respondo. Ou não entendo também, às vezes, e respondo. Mas esse movimento de ir e vir, ele vai ser importante. E a gente vai se preparar pra essa primeira conversa. Ai, Elisa, mas parece muito simples. É aquela história. É na simplicidade que moram os detalhes. Então a gente vai aproveitar pra trabalhar a pronúncia, pra trabalhar a língua francesa, a cultura francesa, com essa simplicidade. Se você nunca viu isso na sua vida, pode ser que isso primeiro, num primeiro momento, as coisas pareçam um pouco estranhas. Os sons parecem estranhos, as palavras parecem estranhas. Mas a gente vai descobrindo, e inclusive isso tá na primeira aula do nosso evento, a gente vai descobrir como se apoiar naquilo que é parecido, semelhante, entre o francês e o português, pra poder impulsionar e ir mais rápido rumo ao aprendizado. É por isso que o método do francês ativo é tão diferente de métodos tradicionais, que exigem que você passe lá um ano inteiro, dois anos, três, quatro, cinco, até às vezes sete anos, pra você conseguir manter uma conversa em francês. Aqui não. Com isso que eu tô te mostrando, com o passo a passo da semana que vem, você vai conseguir ativar o seu francês e falar com naturalidade em muito menos tempo. Vamos nessa? Alors, c'est parti. Primeira coisa, perguntar o nome. Você tá lá na frente de uma pessoa que você não conhece, você precisa perguntar o nome dessa pessoa. Como que você faz? Eu vou te mostrar aqui algumas variantes, e eu vou te explicar quando usar uma, quando usar a outra, porque é importante que você saiba que a gente não usa todas elas em qualquer situação. Ou seja, você precisa saber escolher, tá bom? Então, a primeira... Primeiro eu vou te dar as frases, depois eu vou te explicar a diferença, tá? Então, a primeira forma seria Comment tu t'appelles? Repete comigo. Comment tu t'appelles? Perceba que tem um monte de letra escrita e que algumas delas a gente não pronuncia, tá? Por exemplo, o T no final da palavra, o S no final da palavra, a gente não fala em francês. Inclusive, no seu caderno, eu te recomendo que você pinte essa letra de outra cor, ou escreva ela de outra cor, de um vermelho, por exemplo, pra você lembrar que aquela letra não é dita. Então, a gente fala Comment, comment. Olha como é parecido com o português. Como, comment, como, comment. Perceba só, deixa eu aumentar aqui a tela em mim, a minha boca, ó. Comment. Eu tenho que abrir um pouco mais a boca, tá? Não é como. E fica fechadinha. É comment, comment, comment. Como se eu tivesse uma batata quente na boca. E eu não quero queimar o céu da boca, sabe? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Então, você pode simplesmente chegar e falar Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Outra variante que significa exatamente a mesma coisa seria Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Você se chama como? Tá vendo? Eu só mudei a ordem dos elementos. Aí você vai me perguntar Mas qual que usa mais? As duas. Tanto faz você escolher uma ou a outra. Você precisa entender as duas, mas você pode falar uma delas apenas, tá? Então, comment tu t'appelles? Ou tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Lembra da boca aberta. Ai, tô sem ar. Deixa eu dar uma qualidade. Aí a gente tem as próximas duas frases, que são variações. Dá uma olhada. Comment vous vous appelez? Poxa, Lisa, tô achando que você errou e colocou duas vezes essa palavrinha aí no meio. Na verdade, não. É assim mesmo. Pode parecer meio estranho, mas a gente repete essa palavra, vous. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Deixa eu aumentar aqui. Você vai ver que esse segundo vous, né? Que significa vous, significa você, de uma forma formal, ou vocês, tá? No plural. Esse segundo, você viu que eu coloquei um tracinho, grudando ele com a próxima palavra? Isso acontece porque a gente gruda o som de uma palavra que termina com um consoante com a próxima palavra quando ela começa com o vogal. E aí eu passo a ouvir esse S, que em geral não é pronunciado. Então fica... Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Olha lá. Olha pra minha boca e vem comigo. Repete comigo. Comment, mesmo comment das outras frases. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Muito bem. Espero que você esteja repetindo. Aliás, coloca aqui nos comentários se você está repetindo aqui comigo. E a próxima é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Eu só mudo a ordem e jogo o comment, o como, pro final. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? É quase vous vousz ela, né? Vous vous appelez, vous vous appelez, vous vous appelez comment? Muito bem. Aqui eu estou falando muito bem, imaginando que você está repetindo comigo. Mas aí eu imagino que tem na sua cabeça aquela pergunta, mas por que que tem essa... Essa frase significa o mesmo? Qual que é a diferença entre elas? Com tu ou com vous? Tu significa você. Tu. E ele é sempre singular. Só que a gente usa pra pessoas que a gente, em geral, já conhece. Ou pra crianças, sempre, mesmo que você não conheça a criança ainda. Ou pra amigos íntimos de amigos seus. Amigos bem próximos de amigos seus. Por quê? É uma forma mais informal de falar. E na França, na cultura francófona, onde se fala francês, a gente tem um apreço, um cuidado com a formalidade, com o jeito mais formal de falar as coisas. Então, você vai usar o vu. E o vu significa você, de uma forma formal, ou vocês, no plural. Então, se tiver mais de uma pessoa, você vai sempre usar o vu. Mesmo que seja formal ou informal. Mas se tiver uma única pessoa, você vai escolher entre o tu e o vu, dependendo do grau de formalidade que você quer dar. E lembrando que, em geral, a gente vai sempre ser formais com pessoas que a gente não conhece. Sei lá, uma pessoa na rua, uma pessoa que está trabalhando no supermercado. Mesmo que você vá sempre no mesmo supermercado e veja sempre a mesma pessoa. Ou uma pessoa do trabalho. A gente vai ser mais formais e a gente vai ter tendência, em francês, a usar o vu. Tá bom? Então, isso aqui vai ser importante pra você escolher entre as frases que eu te ensinei anteriormente. Mas, a gente continua. Existe também uma diferença entre duas palavrinhas que muitas vezes as pessoas confundem. non e très non. Quando você vê essa palavra escrita, non, deixa eu até escrever aqui, assim, só pra ficar bem visível. Non. Tá? Quando a gente vê essa palavra aqui, ó, tá escrito aqui. Non. Non, né? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu fazer por aqui. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Non. Quando você vê essa palavra escrita, você pensa, ah, é o nome. Né? Meu nome é Elisa. Só que, em francês, non. C'est le nom de famille. Ou seja, meu nom, meu nom, em francês, é Tuchon Fingerman. O meu sobrenome. Tá? Então, non é sempre o sobrenome. Prénom. Prénom é o primeiro nome. Ou seja, prénom é Elisa. Então, se alguém me perguntar, quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Elisa. Quel est ton nom? Fingerman. Elisa, Tuchon, Fingerman. Eu vou falar o nome completo. Então, aí, de novo, a gente tem a diferença ton e votre. Se você tá sendo mais informal, você pode usar o ton. Se você tá sendo mais formal, você vai usar o votre. Tá bom? Então, a gente tem aqui essas duas opções. Próximo passo aqui na nossa aula. É uma aula bem completa. Então, se você tá meio perdido, meio perdida, dá uma pausa na aula. Você pode pausar esse vídeo. Por isso que ele é feito dessa forma. pra que você consiga anotar, voltar, repetir comigo. Olha, eu me servindo meu chazinho aqui. Estou vendo perigosamente, né? Mas é que você tá vendo que minha voz tá meio ruim, né? Então, vamos lá. E aí, vamos dar um próximo passo, que é como que eu cumprimento. Em francês, cumprimentar, a gente fala saluer. Saluer, que é cumprimentar na chegada. Então, a gente tem também de maneira formal e de maneira informal. Sempre que eu falar pra você de maneira formal ou informal, você vai lembrar da história do tu e do vous. Informal é como se fosse com tu, com pessoas que eu conheço mais, etc. E formal é com vous, com pessoas que eu conheço, não conheço, desculpa, ou pessoas que eu devo uma certa formalidade. De forma formal, de maneira formelle, eu posso usar bonjour, bonjour se for de dia, e eu acabei não colocando aqui, mas se for de noite, você pode usar a variante que seria bonsoir, tá? Eu coloquei agora aqui, escrito na tela. Então, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Repete comigo. Bonjour. Bonsoir. É, viola. E aí, eu vou perguntar pra pessoa como ela está. Então, eu vou perguntar falando de duas... Posso escolher qualquer uma das duas frases que tem a seguir. Como t'allez-vous? Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Como t'allez-vous? Olha só, eu vou pronunciar esse T do comão porque a próxima palavra começa com o vogal. A mesma coisa que a gente viu no vous, vous appelez, né? Como t'allez-vous? Deixa eu pôr agora grande aqui em mim. Como t'allez-vous? Como t'allez-vous? Como t'allez-vous? Como você está? E... Vous allez bien? Vous allez bien? Aqui eu grudo vous com allez, né? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Então, vou chegar a cumprimentar bonjour ou bonsoir e perguntar como está a pessoa. Se a situação for mais informal, aí eu vou usar estas opções. Posso usar o bonjour também, o bonsoir também, ou eu posso usar algumas que são só usadas em situações informais. Salut! Salut! É bem informal. Ou ainda, cuckoo. Cuckoo. Eu uso bastante estas duas, tá? Inclusive, eu começo a aula, né? Essas aulas falando salut à tous. Olá a todos. Salut à tous. Então, salut, salut. Aqui tem o biquinho do francês. Salut, salut. Coloca o dedinho aqui, ó, no cantinho da boca. Faz boca de beijinho e tenta falar aí sem abrir o cantinho. Salut, salut, salut. Aí sai o som certinho. E aí, como que eu pergunto se a pessoa está bem? Eu vou falar ça va? Ça va? Ou ainda, tu va bien? Tu va bien? Tu va bien? E a última opção, comment tu va? Comment tu va? Eu vou repetir todas elas com a tela um pouquinho maior para você conseguir enxergar. Bonjour, bonsoir, salut. Salut. Coucou. Ça va? Tu va bien? Comment tu va? Então, essas são todas as nossas opções aqui para cumprimentar. E aí, para a gente dar um passo a mais, né, que a gente merece, está merecendo, está acompanhando aqui o aquecimento, está se preparando para a semana que vem. Se você estiver com um pouco de medo, não se preocupe. Tudo isso, a gente vai trabalhar com muito mais detalhes na semana que vem e vão cair as fichas para você. Se é a primeira vez que você tem contato, não se exige a perfeição. Se exige a dar um passinho de cada vez. A gente já falou o quanto isso é importante. Então, agora, faltou só essa última pergunta, né? Que eu imagino que se você está encontrando uma pessoa pela primeira vez, você cumprimenta, você se apresenta, você pergunta como a pessoa chama e talvez você queira saber de onde a pessoa é. Como a gente faz isso? Vamos lá. Acabei de escutar que meu filho chegou da escola, pode ser que ele invada aqui um pouquinho, tá? Mas a gente vai dar certo aqui na nossa aula. Então, de novo, a gente tem a diferença com tu e com vu, mas as frases são as mesmas. Então, se for informal com tu, você pode perguntar tu é de quel país? Tu é de quel país? Vou sempre aumentar aqui para você ver a minha boca também. Tu é de quel país? Você é de que país? Tu é de quel país? Próxima. Tu é do? Tu é do? Tu é do? Você é de onde? Tu é do? Tu é do? Você vem de onde? Tu viens do? Tu viens do? Olha o sorrisão aqui, deixa eu aumentar. Tu viens do? Tu viens do? Próxima. Qual é a sua nacionalidade? Quelle é ta nacionalité? Quelle é ta nacionalité? Vamos lá. Quelle é ta nacionalité? Quelle é ta nacionalité? Então, a gente viu essas frases que são usadas em situações mais informais. Vamos descobrir as mesmas usadas em situações mais formais. Com vu, então. Então, Então, você é de que país? Você é de onde? Deixa eu aumentar. Significa, você vem de onde? E a última. Se escreve com T, mas a gente fala como se fosse um S, tá? Dois S's. E cuidado para não confundir aqui com o inglês e falar nacionalite, tá? É nacionalite, tá bom? Mais parecido com o português mesmo. Com tudo isso, a gente chega a uma primeira situação aqui de comunicação. Comunicação en action. Eu criei aqui duas frases, como se duas pessoas estivessem conversando, aplicando exatamente o que a gente viu. Então, a primeira pessoa fala, por exemplo, Bonjour, je m'appelle Elisa. Je suis... Aí você fala a sua nacionalidade. Imagina que talvez você seja do Brasil. Então, eu pus brésilien, se você for homem. Aí, presta atenção, ó. Masculino, a gente deixa a boca aberta. Brésilien. Brésilien. E a nacionalidade é com E, tá? Não é com A. Porque o nome do país não é Brasil, em francês. O nome do país é Brésil. Com E. Então, a nacionalidade é brésilien. Brésilien. E se for feminino, brésilien. Brésilien. Aí eu fecho a boca. Brésilien. Aí você pergunta, e você? Aí a pessoa responde. Salut. Moi, je m'appelle Elisa. Je suis française. Je suis français. Enchanté. Enchanté. E essa última palavrinha, enchanté, significa encantado, ou melhor, muito prazer. Muito prazer. Então, ó. Anota aí esse diálogo. Põe o seu nome no meio. Pratica bastante. Porque você já tem aqui um modelo de uma primeira conversa em francês. E como eu disse, esse é só o nosso primeiro passo. Essa foi a nossa aula 6. O nosso aquecimento. E eu escrevi 5. Todas as aulas eu escrevi errado. E essa foi a nossa aula 6. O nosso aquecimento pro evento. Se você ainda não se inscreveu no evento, olha aqui embaixo. Tem na descrição do vídeo um link pra você se inscrever gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Ao longo dessa semana, a gente tá começando a trazer o francês pra sua vida. pra que durante o evento eu possa te mostrar qual é o passo a passo. Que parece mágica, mas não é. É um método mesmo. Que vai fazer com que você fale francês com confiança, com naturalidade, se sentindo bem em 6 meses ou menos. E olha só. Aí você vai colocar isso em prática pra conseguir uma nova vida graças ao francês. Se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, aproveita. Aqui embaixo do vídeo tem também o botão se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nada. E eu também tô nas outras redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, tudo com a Véqueriza. A Véqueriza. E é isso. Nos vemos amanhã pra nossa última aula do aquecimento. Merci beaucoup. Bisous et bientôt. Tchau. Tchau.